Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal E-Tec, o seu canal de tecnologia. Sou Robson Costa, inspirado em Stunder Valley. O jogo é descrito como um sucessor espiritual dos clássicos simuladores de fazenda que marcaram os anos 90. Desenvolvido pela NPC Studio, Fields of Mystria, um RPG de fazenda e fantasia em pixel art que será lançado em 2024. Comece sua vida, construa a fazenda dos seus sonhos enquanto descobre um mundo repleto de possibilidades. Magia, romance e aventura esperam por você neste nostálgico RPG de farm sim. Prepare-se para começar uma nova vida e um mundo repleto de possibilidades. Mystria, uma aldeia maravilhosa escondida entre a floresta e o mar, ofereceu-lhe uma propriedade coberta, mas cheia de potencial em troca de sua ajuda. Restaure a cidade, a sua antiga glória depois que um terremoto causou estragos e estranhas magias começaram a fluir da terra. Neste sucessor espiritual dos RPGs Farm Sim, no final dos anos 90, construa a fazenda dos seus sonhos enquanto descobre magia, romance e aventura. Neste sucessor espiritual dos RPGs Farm Sim, no final dos anos 90, construa a fazenda dos seus sonhos enquanto descobre magia, romance e aventura. Mais informações no link da descrição na página oficial do game. Obrigado por assistir até aqui, deixa aquele like para fortalecer o canal, inscreva-se, ative o sininho, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos, valeu e fui!